Olá, meninas! Que bom tê-las aqui novamente. Muito obrigada pelo carinho de vocês, por acompanhar o meu trabalho e gostar dos meus vídeos. Muito obrigada de coração! Hoje nós vamos conversar, meninas, o que as suas roupas simbolizam e o que elas falam sobre você. Você já parou pra pensar nisso? As roupas que você escolhe, forma como você combina as peças, tudo isso comunica mensagens sobre você. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! Me chamo Márcia Diniz, tenho o canal Moda Mais 40 Anos pra trazer pras mulheres dicas e truques pra nós ficarmos sempre bonitas, elegantes, com autoestima lá em cima, porque aqui você vai aprender a comprar a roupa certa de acordo com o formato do seu corpo, a combinar as peças e hoje você vai aprender quais as mensagens que você está passando pras pessoas com as suas roupas. A imagem pessoal, meninas, elas não só representam a nossa essência, mas também o que queremos que as pessoas pensem de nós. Passamos sim uma imagem pras pessoas da maneira como nos portamos, nos vestimos e como falamos. E se nós queremos gerar ali uma imagem de respeito, nós temos sim que cuidar da nossa imagem, afinal, toda imagem transmite algo, você vai ser lembrada por ela. Claro que as roupas não possuem um efeito especial, né? Como a Mulher Maravilha, ela veste a roupa dela e pronto, já vira uma super herói. Mas elas têm sim um efeito psicológico na sua autoimagem, na sua autoestima e principalmente na percepção que as pessoas têm por você. Vestir-se, meninas, é um ato de comunicação. Escolhemos nossas roupas todas as manhãs com base naquilo que queremos, né? Conforto, como está a temperatura, se está frio, se está calor, a minha cor preferida. Ou simplesmente de uma forma inconsciente, né? Eu vou lá e pego a primeira roupa que está ali na frente do meu armário. Mesmo que a gente não queira, as nossas roupas comunicam algo sobre nós para quem está nos vendo. E nós sabemos que o outro que está nos vendo, ele define a imagem que tem sobre nós em segundos. Mas diante de tudo isso, é importante que você saiba qual é o seu estilo. Quem já assistiu o meu vídeo sabe que existem sete estilos universais. O esportivo casual, o natural, o clássico, o criativo, o sexy, o moderno e o romântico. Se você ainda não sabe qual é o seu ou quais são os seus estilos, assista lá o meu vídeo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês. Já clica nele que ele vai descer aqui embaixo. Terminando esse, você corre lá e assiste e descubra. Você vai ter um estilo principal e vai dominar, mas você pode ter até dois depois secundários. Importantíssimo você descobrir o seu estilo para se vestir bem e comprar a roupa certa. Com relação às roupas que eu vou escolher, eu posso escolher roupas mais formais, mais sofisticadas, mais chiques, mais bem arrumadas. Ou eu posso escolher lá roupas mais informais, casuais, aquela roupa mais para o dia a dia. Os looks mais informais, como eu já disse, é aquele look mais descontraído. Ele é versátil, ele é confortável e com certeza são mais despojados. Nos deixam mais à vontade, nos trazem mais conforto também. São perfeitos para situações informais, como um passeio ao shopping, uma festa de aniversário, um surrasco em família, enfim, qualquer lugar que as pessoas que vão estar lá também vão estar vestindo-se à vontade. São aquelas peças para o dia a dia, como shorts, bermuda, calça jeans, camisetas básicas. Para o pé, um tênis, uma sapatilha, uma rasteirinha, enfim, como você se sentir bem e confortável para a situação que você vai. Elas usam cores mais claras, quentes e vivas, tem forma mais arredondada, elas são os tecidos com texturas, com caimento desestruturado, de muito movimento, e as estampas com formas arredondadas e coloridas. Associamos ao aconchego, à proximidade, à flexibilidade e à descontração. Essas formas remetem historicamente ao feminino e ao romântico. Pense em babados, estampas florais, fluidez. Agora vamos aos looks mais formais. No estilo formal, os tecidos, eles devem ser mais nobres, mais sofisticados, como olhinho, a seda, um chifão, rendas bordados, até mesmo brilho. Claro, neste look vai se impedir um sapato ou uma sandália com um salto mais alto, uma maquiagem mais elaborada, claro, acessórios mais sofisticados, né? E na mão, uma linda bolsa clutch. Os trajes formais usam-se cores mais escuras, frias e suaves. Tem formas mais retas, são os tecidos mais rígidos, com caimento estruturado, de pouco movimento, lisos ou com estampas discretas, em formas retas. Associamos a seriedade, ao distanciamento, profissionalismo e rigidez. Quando a gente conhece a mensagem que as roupas passam, a gente passa a escolher a roupa certa. Começa a fazer escolhas mais coesas com os lugares e as situações que a gente vai estar. O que importa, meninas, é que você se sinta segura da mensagem que você vai transmitir. E quando a gente está segura, a gente fica poderosa, a gente se sente feliz e a gente passa a imagem correta para as pessoas que a gente quer. Um grande beijo, meninas, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Música Música Música